Essa novinha é pra banadar Quando o grave bate, ela fica à vontade Montra a habilidade que tem com bumbum Tica, 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 bum Tica, 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 bum Bum, bum, bate, bum, bum, bate Quando grave bate, ela bate o bumbum Bum, bum, bate, bum, bum, bate Quando grave bate, ela bate o bumbum Tica, 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 bum Tica, 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 bum Bum, bum, bate, bum, bum, bate Quando grave bate, ela bate o bumbum Bum, bum, bate, bum, bum, bate Quando o grave bate, ela bate o bumbum Essa novinha é pra banadança E o que ela faz não é pra qualquer um Essa novinha é pra banadança E o que ela faz não é pra qualquer um Quando o grave bate, ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com o bumbum Tica, 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 bumbum Tica, 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 bum Bumbum bate, bum bum bate, Quando grave bate, ela bate o bumbum Chama a Lurinha, chama a Morena Chama todas elas que hoje vai dar problema Chama a Marinha, chama a Morena Chama todas elas que hoje vai dar problema